Hoje que entrou em cartaz nossa história Que já faz alguns anos que já vem A paz que hoje você traz é tanta Que me faz querer sempre um pouco mais Brotou do ninho, passareando em meu jardim Beija-flor, cantor do ninho Que alguém poetizou Nas linhas de um papel Oh Na-na-na-na-na Ah-ah-ah-ah Oh Na-na-na-na-na A estação das flores começou geminando Nosso amor Nosso jardim, nosso lar E dure o tempo que durar Os dias não vão de apagar Ainda quero ser seu par Brotou do ninho, passareando em meu jardim Beija-flor, cantor do ninho Que alguém poetizou Nas linhas de um papel Nas linhas de um papel Em meu jardim Em meu jardim Beija-flor, cantor do ninho Que alguém poetizou Nas linhas de um papel Nas linhas de um papel E aí Nem Que alguém poetizou Vamos lá Legenda Adriana Zanotto